Será que funcionário público pode prestar serviço para a prefeitura? Será que o funcionário público pode empreender, pode montar um negócio? Quer saber a resposta? Então fica comigo nesse vídeo que eu vou explicar tudo nos detalhes para você agora. O meu nome é Rodolfo dos Anjos, eu sou especialista no mercado de vendas para o governo. Eu já estou nesse mercado há muitos anos vendendo com a minha empresa e também fazendo um trabalho de assessoria para grandes empresas no Brasil e aqui nesse canal você tem vídeos como esse onde eu estou revelando os segredos das empresas que faturam alto no mercado de vendas para o governo. Se você é funcionário público, você está querendo fazer uma transição de carreira ou você está querendo empreender para ganhar mais dinheiro, afinal de contas você às vezes está limitado àquele salário, aquele salário que você recebe mensalmente e você está querendo dar uma virada financeira, está precisando às vezes ganhar mais, as situações da vida exigem que às vezes a gente ganhe mais dinheiro, às vezes um filho que está chegando, às vezes comprar um carro, uma casa, botar o filho em uma boa escola, pagar um plano de saúde, vai requerer o quê? Mais recursos, mas muitas vezes você está limitado àquele seu salário mensal ali. Se você é funcionário público ou às vezes CLT, fala nos comentários se essa aí não é a sua realidade. E empreender, na minha opinião, é o que vai fazer você atingir a sua liberdade financeira. E às vezes você que está lá no serviço público todos os dias olhando aqueles produtos, aqueles serviços chegando e você teve aquele estalo. Caramba, por que não eu vender esses serviços? Por que não eu prestar esse serviço ou vender esses produtos? A grande verdade é que você pode sim prestar serviço que você pode vender para as prefeituras. Ponto importantíssimo. Eu posso prestar serviço aqui para a prefeitura que eu atuo, que eu trabalho? Não, essa aí você não pode. Você pode vender para qualquer outra prefeitura, menos para a prefeitura que você está trabalhando, que você exerce ali o seu cargo. Para qualquer outra prefeitura você pode estar prestando serviço, você pode estar vendendo os seus produtos. Mas, Tofu, como que eu faço isso? Eu posso abrir uma empresa? Eu, como funcionário público, eu posso ter um ZNPJ no meu nome? Pode, mas com alguns pontos de atenção. Você, como funcionário público, você não pode ser o sócio administrador da empresa. Você tem que ser o sócio cotista. Então, você vai precisar que alguém abra uma empresa com você. Você não vai conseguir abrir um MEI. Você vai precisar abrir uma MEI, uma EPP. Fala com o contador que ele vai te orientar melhor, né? Sobre, às vezes, o momento que você está, para qual porte de empresa você vai abrir. Mas o fato é que você vai precisar de um sócio. E você não vai poder ser o sócio administrador da empresa. Você é um sócio cotista, né? Essa pessoa que você escolher para fazer uma parceria, você pega, abre a empresa com ela. Ela é a sócio-administradora, né? A pessoa é a sócio-administradora e você é um sócio cotista. Então, você pode, sim, abrir um CNPJ. Com relação ao órgão que você trabalha. Esse CNPJ que você abriu, que você tem uma sociedade, você não pode vender para este órgão que você está trabalhando. Então, vamos supor que você trabalha no Ministério das Relações Exteriores e você abriu uma empresa. Você não é o sócio administrador, você é um sócio cotista. Você pode vender para a Prefeitura de Águas Lindas? Você pode vender para a Prefeitura de Palmas? Pode, sem problema nenhum. Mas, Rodolfo, mesmo eu estando num estado, posso vender para outro estado? Com toda certeza. A grande vantagem do mercado de vendas para o governo, mercado das licitações, é que de onde você está, você pode vender em qualquer Prefeitura do país. É tudo na internet. É tudo online. Então, basicamente, o que você vai precisar? Do CNPJ, que você vai abrir, e de um computador ou um celular com acesso à internet. Você pode vender para qualquer Prefeitura, qualquer lugar do Brasil. Inclusive, tem esse vídeo aqui, onde eu mostro para você como achar oportunidades nas Prefeituras. Como que você acha o que as Prefeituras estão querendo comprar. Então, você pode, de onde você está, independente de onde seja, você pode vender em qualquer lugar do país. Então, às vezes, você trabalha numa Prefeitura, essa Prefeitura você não vai poder atuar nela, mas eu já te dou uma dica aqui. Fica de olho nos serviços que é mais contratado na sua Prefeitura. Às vezes, é manutenção de ar-condicionado, terceirização de mão de obra. Fica de olho também nos produtos, às vezes papel, cadeira, uniforme. Se a sua Prefeitura contrata muito esse serviço ou compra muito determinado produto, pode ter certeza que as outras Prefeituras do país também seguem o mesmo modelo. Então, se existe um grande volume de contratação, por exemplo, de serviços de engenharia aí na sua Prefeitura, pode ter certeza que na Prefeitura aí próximo da sua região, vai ter a mesma necessidade de serviço. E o que é que você vai fazer? Você vai vendendo a Prefeitura próximo da sua região. Você vê o que tem próximo da sua região e vende para essas Prefeituras. Lembrando, se você for funcionário público da sua Prefeitura, você não pode vender para ela, mas nada te impede de vender em outras Prefeituras. Mas, Rodolfo, existe alguma outra possibilidade de eu estar vendendo aqui para a Prefeitura da minha região, sem que eu tenha necessidade de abrir uma empresa? Às vezes, agora eu não tenho condições, não tenho com quem abrir uma empresa. Existe, assim, uma possibilidade incrível, que é você fazer um trabalho de assessoria. O que é que consiste esse trabalho de assessoria? Esse trabalho de assessoria consiste em você identificar empresas e oportunidades e fazer com que as empresas ganhem essas oportunidades. E o que é que você ganha com isso? Você ganha uma comissão na venda e, às vezes, ali um valor mensal que você acordar com a empresa. É muito parecido com o trabalho que um corretor de imóveis faz. O corretor tem pessoas que querem vender imóveis, ele tem pessoas que querem comprar imóveis. Ele junta os dois e ele ganha uma comissão sobre essa venda. Então, o que é que você pode estar fazendo? Às vezes, não é o seu momento para abrir uma empresa. Então, você vai identificar empresas que estão precisando vender mais, estão precisando aumentar o faturamento e você vai fazer com que elas participem das licitações. E, com isso, você ganha suas comissões. Inclusive, o que é que você pode fazer? Olha nas prefeituras os serviços que elas mais contratam, os produtos que elas mais compram e, a partir do maior volume que você identificar, você procura empresas e faz com que essas empresas aproveitem essas oportunidades e, consequentemente, ganhe os contratos e você também vai ganhar belas comissões com as vendas que foram feitas pela empresa. Então, não importa se você já tem uma empresa, se você quer abrir uma empresa ou se você não quer abrir uma empresa, você tem várias possibilidades para ganhar dinheiro atuando aí no mercado de prefeituras. O que é que você tem que fazer? Defina o seu momento, defina a sua meta, defina o seu objetivo, quanto que você quer faturar, quanto que você precisa faturar a mais e você escolhe o melhor caminho que se adeque à sua realidade. Se é o caminho onde você vai abrir uma empresa, vai montar uma sociedade com alguém ou se é o caminho onde você vai fazer um trabalho de assessoria. Na minha opinião, não importa o caminho que você optar em seguir, seja o caminho da sua empresa, seja o caminho da assessoria. Em algum momento, você vai ver que financeiramente é melhor você deixar a mão ali do seu cargo, do seu cargo público para focar exclusivamente no seu negócio da assessoria ou com a sua empresa. Às vezes você está limitado, você fica ali com o seu cargo público, você fica limitado àquele salário. Você vai ter que se dedicar àquele tempo, àquela carga horária e você não vai ter, às vezes, todo aquele tempo para se dedicar para o seu negócio, seja a assessoria ou da sua empresa. Imagina aí, você está ganhando seus 4, 5 mil reais lá, trabalhando de 8 às 18 horas na prefeitura, batendo o ponto, estando preso ali naquela vida e aí você começa a fazer um trabalho com a sua empresa. No primeiro mês, você tem lá seus 4 mil reais de lucro, é quase o mesmo salário que você está tendo. No segundo mês, você tem lá seus 5 mil reais e isso sem dedicação integral. E você pensa, poxa, sem dedicação integral, eu estou fazendo 5 mil de lucro? Imagina se eu me dedicasse integralmente. Eu ia conseguir fazer muito mais. E é um pensamento muito comum. Eu vejo isso acontecendo constantemente com os meus alunos do Alistante Extremo, que é o meu treinamento, onde eu ensino tudo sobre vendas para o governo. Tem muitos alunos que são funcionários públicos e eles fazem justamente essa transição de carreira. Eles saem do cargo público para empreender, montar o negócio. E por que eles fazem isso? Porque o retorno financeiro é muito maior. É como o passarinho. Um passarinho, quando ele está preso ali na gaiola, está seguro ali de predadores e tudo mais, tem a comidinha dele ali na hora certa, só que ele não consegue voar. Ele não tem liberdade. Ele não está livre. Ele está preso. Ele está acondicionado àquela situação. Agora, um passarinho que é livre, ele pode ir para onde ele quiser. Ele pode fazer viagens. Ele pode fazer um ninho em outro lugar. Lógico, vai ter os seus desafios. É muito mais desafiador do que aquele passarinho da gaiola, mas ele está livre. Tenho certeza que às vezes você tem esse sentimento de prisão. Poxa, eu estou aqui trabalhando de 8 às 18, não consigo sair disso, não consigo mais dinheiro, estou condicionado a esse salário. Eu começo, você começa a adequar a sua vida ao seu salário. Aquele carro que você queria, você não compra. Aquela casa que você queria, você também não vai comprar. Aquela boa escola para o seu filho, você não vai botar. Às vezes, sua família está sem plano de saúde, porque você não tem condições. Então, é uma escolha. Você pode empreender dessa forma, fazer uma transição de carreira, e com certeza, em algum momento, você vai ter essa dúvida. É melhor eu continuar aqui com os dois, ou é melhor eu me dedicar 100% ao meu negócio? Na minha opinião, se dedica 100% ao seu negócio, que além de você ser livre, você vai conseguir atingir a sua liberdade financeira. Então, aproveita, já curte aqui o vídeo, já se inscreve no canal. Se você quiser saber mais, se quiser aprender como utilizar estratégias para vender serviço para a prefeitura, sendo funcionário público, eu deixei o link aqui na descrição do vídeo para você. Maravilha? Então, é isso. Curte o vídeo, se inscreve no canal, e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!